Voltamos a apresentar Bandeirada Último bloco do nosso programa, rapidinho mandar abraço para os ouvintes, coisa rápida, coisa breve Carlos Fonseca, Carlos Fonseca tá tirando onda aqui com a gente Tá tirando onda, eu vou colocar a legenda Ah, bem feito Abraço pra você Carlos, abraço pessoal do São Marré, abraço pessoal da Super Live Abraço pro Bânima, abraço pra Camila Bairros EuMID, ela vai participar qualquer dia do Bandeirada com a gente Ou do programa, ou da live, eu me divirto com as postagens dela Avacalhando os mecânicos da McLaren Finesse total, só que não Sensacional Abraço pro Alex Tobias Alex, a gente tem que fazer o que já dizia a noite ilustrada, né Levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima Seja com a condição do país ou seja com a condição do nosso time Tá feia a coisa Eric e Carlos Voem, por favor O melhor de sempre, né A bruxinha da torre É isso aí Esqueceu de falar Desaprendeu a falar Parabéns pra você Isso, vai apanhar no próximo fim de semana Carlos Eu não posso começar com os meus meninos favoritos Dona Silvana e Dona Alisa Aquele beijo, abraço mais, um especial Quero dar parabéns a três aniversariantes desta semana No dia da gravação aqui, na segunda-feira Não precisa esconder a data, ô Carlos Estamos ao vivo Apertão Meu primo Alex me faz 40 anos no dia de hoje Lecão, abraço pra você Quarta-feira, dia 5 Se vivo fosse Se o Antônio Carlos O homem do strike mais violento da minha vida Faria 62 anos Seu Toninho, você faz falta ainda pra caramba Tudo bem, já faz um tempo Já vai fazer quase 5 anos Mas você faz falta E no dia 6, na quinta-feira Dona Fabiana Cristina, irmã dele Completa 47 anos Tia, beijo, abraço Se cuida em Chapecó Tô com saudade É isso aí E a você que nos ouve por... Oi, perdão, Rodrigo Não, não, continua, continua E a você que nos ouve por 355 vezes o nosso muito obrigado É isso aí Abraço pro Renato também Abraço pro Fagner Moraes O Fagner Moraes na transmissão O Faustão foi mais citado que o Vettel na transmissão da corrida da Fórmula 1 Abraço pro Luiz Arthur Rocha Também Cadê o comentário dela? Eu tenho que ler esse comentário Ela... Sabe qual... Mais um apelido que ela criou na Fórmula 1 Ah É... Tem um japa agora que é o Faró Fioc Faró Fioc Deu uma broxada desde aquele treino O pobre tá lá em 18º Na hora da prova Ah, é uma diversão total Povo, abraço pra Carolina Fernandes Abraço pros ouvintes Abraço pra todo mundo Vamos fazer o seguinte Vamos pros momentos Porque também tem gente importante a ser homenageado Momentos clássicos As histórias inesquecíveis No Esporte ao Motor Vamos relembrar uma prova Faz tempo Não sei nem se a prova foi boa Sei que foi um Otis Glenn Então deve ter sido boa Uma prova que teve o Mario Andretti na pole Que teve vitória de Jack Stewart Com o Grânio Hill em segundo O Jersholtis em terceiro Foi o GP dos Estados Unidos em 68 Mas... Eric Von Draxler a prova Ah, vocês vão falar Só seis pilotos terminaram essa prova Só seis terminaram, né Além deles o Chris Emo, Danny Rumi e o Joaquin Hint Largaram 21 e seis terminaram Aliás, correção Largaram 19 Porque tem dois aqui que não aparecem O Pescarolo e o Jack Oliver Sim, o Jack Oliver e o Henry Pescarolo Não o largaram Entre eles... Nossa, eu falei errado os outros três Não, quem completou a prova Foi o Dan Gunner, o Jossifer E o Bruce McLaren O resto ninguém completou Entre eles quem não completou Um que nos deixou Olha, né, Eric Segunda E, inclusive É... Alguém que, inclusive Tem a cara dele estampada No Borja de Warner Três vezes Três? Três? Sim Tem três carinhas lá estampadas Tem três carinhas estampadas No Borja de Warner Ele é... Ele é... Ele é Tinho Do Little All É Tinho do Little All? Eu não entendo muito Tinho do Little All Irmão do All Pai Irmão do All Pai Tinho do All Junior Pois é Estamos falando de Bob Ou melhor De Robert William Anser Que... Que... Partiu no... No... No dia três Agora, né Também conhecido como hoje, né Não sei o que fazer Mas ele participou, sim Ele... Também disputou uma coisa Na Fórmula 1, né É... A única largada dele Na Fórmula 1 A única largada dele Eu acho que constava O perfil dele no... No... No F1 Rejection.com Será que ele dizia, né Ele pegou uma... Correu pela BRM Naquela... Naquela corrida, né Largou em décimo nono Ficou na volta 55 Com o motor Estourando Sim Só pra dizer que a prova Teve 108 voltas, tá É A distância de 408 quilômetros Na época Era essa zona Na época era permitido E só pra dizer que na corrida O que que acontece Uma multidão de 93 mil pessoas Se mandou pro circuito Localizado na região de Nova York Né Com mais dois americanos Dan Gurney em sétimo Bob Yance em décimo nono Só que aí Na largada O Mario Andretti Abriu vantagem pro Eamon A festa americana durou até a volta 33 Quando o Mario abandonou Quebrou O Gurney assumiu a ponta Com o Surtees Lá atrás E bom Cadê o Gurney Tô vendo aqui Volta Não Tô vendo aqui Volta Não Não Peraí Vai assim Mas o Surtees Mas o Surtees Meteu de ponta a ponta Praticamente Ele largou Ele já pegou Liderança Logo na largada E se mandou por lá Sumiu O cara bota Ele bota Sim O Andretti Tava em segundo O Andretti Tava em segundo O Mario Tava em segundo Ele bota 25 segundos No Mario É A festa acabou Pra décima terceira volta Aliás Do Mario Andretti O bico dele quebrou Falou que não tocou em ninguém Mas o bico rachou O fio de fita adesiva Foi pra décimo terceiro Aí Daqui a pouco A embreagem quebra Na volta 32 Ele fica Cara Na volta 40 O Stuart já tava 26 segundos A frente do fio Rio Rio não Do Granha Do Granha É O fio nem corria mais Tô viajando Eu tava só de espectador Lá Passeando Abrindo Abrindo Distância Aí o Granrio Viu que não ia Resultar em nada Ainda tentou Pelo menos Correu pra segurar O segundo lugar Naquela prova O Stuart Metendo volta Amar rápido Em cima de volta Amar rápido Acabatou 31 segundos Sim O Rio Com a coluna Dando ruim Depois eu vou ler O que o Stuart Falou no fim da prova Na volta 97 Quem tava andando bem Pra caramba Era o E tava um minuto E tava um minuto e vinte A frente do Do Bruce McLaren Ele começou a Ele começou a Ele começou a A sinalizar Que ia pro box Pra reabastecer Saiu do box O McLaren passou Pro quinto lugar Só que o Bruce Também teve que parar Pra reabastecer Então o Stuart Voltou à frente Aí o Stuart Começou a recuar Quando percebeu Que o Garni Logo à frente Tava de menor velocidade Porque teve um furo No pneu E pouco combustível O Stuart Alcançou O Dan Garni E conseguiu Chegar na terceira Posição Com seu carro Honda Chegaram uma volta Atrás dos líderes O Yossifer Chegou três voltas O Bruce Chegou cinco Cinco voltas Atrás E o Aquela chuvinha Meio Aquela chuvinha De inverno Né A corrida foi No mês de outubro Só pra lembrar Foi em seis de outubro Em 1968 Sim Naquela época Tipo assim Já Meados de outubro Meados de outubro Né É Olha 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 que tosco isso aqui Temperatura chegando No máximo de 10.6 graus celsius Olha isso Nossa E o Stuart Liderou todas as provas Todas as voltas Da prova Foi um Grand Challenge Que ele fez Não Não foi Grand Challenge Porque o Mario Fez a pole Ah é Ele fez volta rápida Liderou todas E venceu E Ele só foi ameaçado Quando ele fez Uma curva Pra encontrar alguns Encontrou dois Espectadores Andando na pista Falou que chegou Foi o mais perto Que ele chegou De atropelar alguém Nossa É A primeira vitória Do Jack Stewart Num GP Nos Estados Unidos Tava mantendo viva A chance do título Tinha mais uma prova Ele não conseguiria E a vitória Foi do Do título Daquele ano Foi do 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 Jack Brabham Não Campeonato? Não, peraí Campeão daquele ano Foi o Graha O Rio Caralho Foi o Graha Eu tô errando Eu tô errando As contas Mó bestas Ah Não Desculpa Ele tava Tipo No final Daquela corrida O Depois que acabou A classificação O Graha Tava com 39 O Stutt Com 36 O Rumi Com 33 Isso Com Mais uma corrida Ainda Quer dizer O Tio Stutt Tinha chance De ser campeão Ainda Ele tinha É Só pra falar Que eu errei O Jack Brabham Campeão Por dois anos Tá O Grand Rio 61 É difícil Decorar Todos Rodrigo E essa corrida Ela é muito História Ela é O último Pódio Totalmente Britânico Da história Ele é O último Pódio Totalmente Britânico Da história Da Fórmula 1 E é Também O último Pódio De uma Construtora De uma Construtora Asiática Até Até O Grand Rio Da Malásia 2005 Caraca Que é 37 anos Na brincadeira Quase 37 De uma Construtora Não Tô falando Tipo assim A Honda Com equipe Não Com construtora Sim, sim, sim Com construtora Aí a Honda Voltou em 2005 Pra fazer equipe E também Foi como eu falei O último Pódio O último Pódio Totalmente Total Com os três pilotos Da 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 Grã-Bretanha Participando Esplêndido, né? Outros tempos De Fórmula 1 Relembramos Essa prova Pra poder falar Espetacular Relembramos Essa prova Pra poder falar De Phil Hill Vamos voar Pras notas? Do Bob Yance Do Bob Yance Do Bob Yance Tô viajando Cara, eu tô mal hoje Sabe o que que é? Batemos a casa Dos 10 minutos finais Do programa Então As notas, né? Vai Vambora Nota 0 O pior do fim de semana É hora Da nota 0 É hora Da nota 0 Assentando Ô, Rodrigo A gente não mencionou Também Aquela corrida Que a gente mencionou Também foi a corrida De estreia do Mario Também Isso a gente esqueceu De mencionar Era a estreia dele Sim A primeira corrida Da história do Mario Na Fórmula 1 E foi a E logo qual, né? É Foi a estreia Do Bob Yance Foi a primeira E a última dele Na Fórmula 1 É, a do Bob Yance também E do Mario também Foi a estreia Eric Vamos lá Troféu Abre aspas Filho de porteiro Pra gente lembrar Da frase mais infeliz Dessa semana Eu vou citar dois Rapidinho Yukti Sunoda É Yukti Sunoda E Eric Granado Meus dois zeros Mais algum? Cara Cara Eu confesso Que não tem Assim Sabes eu me dizer Que não O O O O Elmonte Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo botitos Pelo botitos Ai Ai Simplesmente Lamentável Ô Carlos Teu zero Zero Pra Fábio Quartararo O fim da prova dele Foi lastimável E cara, zero pra Max Verstappen Tá começando a ficar Mimizento por demais Ah, passou do limite Chato já Chato? Tá maçante O cara disse que tomou uma boa A nota zero hoje podia ser troféu Eu autorizo, mas eu não autorizo não Não, tem o troféu Tudo bem que vai ter que ser de novo pra ele Vai ter que ser pro Filhinho do Dimitri Ah, não, mas esse aí Já rebatizou o troféu Troféu Lorenzo Mazepin Que vai pro Fernando Alonso, claro O que ele falou Não, ele é um imbecil Mas vai pro Fernando Alonso Alonso, não é só porque você tomou pau do Ocon Que você precisa ser mal educado com a Mariana Becker Só que eu posso falar Com o seu advogado de álcool Porque depois ele se retratou Eu ia falar isso A diferença é que ele se retratou Mas vai levar do mesmo jeito Porque ele é igualzinho O Kimi Raikkonen Ficar bravinho Eu desconto em todo mundo Né? Vocês não são um sol não, tá? Aliás, seu Kimi Raikkonen Vai levar o JR dessa semana com louvor Sim Totalmente desnecessário Não Estúpido Totalmente estúpido Carlos Fala aí Cada um com seu big Com cada um com seu RK Nessa semana, né? Você falando do acidente Do Denison Duke Ainda bem que ele tá inteiro Poderia ter sido Trágico Estamos a falar dele vivo Porque assim Se você olhar o acidente Foi bizarro Com o JR E também Numa dessa Com o RK Né? E ali pode ser os dois juntos Só que o RK Falou mais alto Porque o corte No pescoço Amiguinho E uma velocidade Um pouquinho mais alta Ali Era game over E o RK Também pro acidente Na Indy Felizmente Terminou com todo mundo inteiro Seis carros Batendo O corno dele Capotando Mais um ponto Para o screen, né? Mais um ponto Para o screen Sim E que não gosta A paciência Se mata Vamos pro 10? Bora Bora Vamos lá então Nota 10 Essa eu vou ter que Abre aspas Troféu O troféu 10 hoje Vai ser troféu Abre aspas Parte podre De um país Adoecido Fecha aspas Aliás 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 Eu vou até Zoar minha Quem disse Que tamanho é verdade? Um promotor De Goiás Não, não fala não Goiás Assim Só um parênteses Aqui também Eu não tenho Essa frescura De ficar Andando Com camisa Com medo De andar Com roupa específica Para não ser Confundido Com coisa do tipo De semana Quando eu fui lá Para janeiro Eu fui Com a minha camisa Do paparel Que fez um frio Aqui no Rio Minha cunhada Bom, quem estiver lendo A lei lenda Não vai entender O que o Eric Disse agora Não, mas é Mas Então eu vou Vou tratar Tipo Me viu lá Daquela camisa Daquela camisa Do paparel É, porque Tá voltando De Capacabana Fazendo propaganda Para o Bolsonaro É isso? É isso? Pinhado chato Não sei o que eu Gisele Cri Cri Cala o boquito Gisele Militante Toma uma água Militante Toma uma água Ai, ai Carlos Cara Vou começar contigo Vai Vamos lá Dez para o Lewis Hamilton Fim de semana Espetacular Jack Miller Também se redimindo De todas as críticas Parece que ele acordou E tipo Opa, tá na hora De eu aparecer, né? O que não justifica Carlos O que não justifica De maneira alguma As ofensas Que ele sofreu Sim Isso aí Referente a ofensas Cara Tá ficando chato Esses Haters Os valentões De computador Piloto Piloto de sofá Piloto de Station Amiguinho Jack Miller Com covid-19 70% do pulmão Comprometido É melhor que você Aí de sofá Sério Exatamente Gordo Mórbido Passa o dia inteiro Comendo pão Uhum E só pão mesmo Que outras coisas Eu tenho tetas Exatamente Eu vou dar 10% Para a LMP2 Teve uma grande prova Estendo Para a GTAM Ah Todo mundo vira Ah Ah São só os amadores Ó Amadores Correram muito Também São baita pilotos Mesmo Os gentleman Os gentleman Drivers Corre melhor que você Que tá aí Titicando e xingando Todo mundo E 10% pra McLaren Né Tum 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 Não 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 tô me esquecendo Só você falar Não Não tô esquecendo Fique à vontade Manda Tá quietinho no canto dele Mas vai fazer história Em breve na moto Com tal de Pedro Acosta Três vitórias seguidas Na moto Três Esse moleque é o cão Esse moleque Esse moleque Vai aloprar Um vela ou pra pô Vai Ele tá com cara Ele tá com cara Ele só não vai Vai chegar na moto GP Vai olhar pro cidadão Da moto 93 Fala Pode passar o cetro Tá com muita cara B10 Vai tomar de assalto Vai B10 Cara Eu acho que a índia inteira Mas por ser simbólico pela vitória É a ultrapassagem do 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 Não Do O Ward Em cima do New Garden Sim Verdade O Ward New Garden Fato Verdade Verdade Já Tava sensacional As ultrapassagens Que ele meteu por fora No Graha Rejal E no Que o Graha Rejal Colocou nele E no Scott Dixon Já tava Já tava sensacional Depois Da ultrapassagem Do Meteu por dentro Fez o New Garden Sambando Foi desgastando o New Garden A toa Meteu por dentro Fez a ultrapassagem Sumiu pra vitória Pra acabar com os Lejuns Fazer a festa Da Da equipe inglesa Muito bom Realmente Tem mais alguma? Muito bom Teve uns quebra-paula No 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 Que é ótimo Aliás Tá Gostamos assim Né Eric Totalmente Gostamos de briga Eu só Me dá aquela tristeza Que faz falta Uma certa marca Né Fazer o que? Quem mandou eles Caírem fora? Quem mandou Empresas assim Na 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 maioria dos casos Né Carlos Serem Todo lucro pra mim E o prejuízo Pros governos Né Cancela o Ford De cá E vende Mustangão Aí Sonho meu Sonho meu Vai buscar Até trocar Música Até ir pra saideira Porque Como diz o O Chaves É mais fácil Sustentar um burro Apão de ló Semana que vem Tamo de volta Quinta tem a live Claro Na semana que vem Temos Fórmula 1 Em Barcelona A Fórmula 3 Iniciando sua temporada Em Barcelona A Fórmula E Em Mônaco Turismo Carreteira Na cidade de Paraná Abertura do BTCC Em Truxton Supercars No The Band A Nasca Vai em Darlington Para as 3 Categorias O GT World Challenge Europa Estará em Manicur E semana que vem A gente não vai falar Da Super GT Porque as corridas De Fuji Vão ser na segunda E na terça-feira Então a gente vai falar Só na próxima semana Que legal Fala na live Oi Fala na live Minto Não Na live pode ser Minto Não é na semana que vem A gente vai falar Da Super GT Na semana que vem Porque nessa É que acontece a corrida Segunda e terça Para quem está ouvindo Na Sportsnet Já sabe o resultado E para quem está ouvindo Na Rádio Show do Sport também Eric Até quinta-feira Isso aí Já que eu também gosto De dar uma zoada Na live E também Lembrando O Bárbara Franzinho Você que Você que quer Aproveitar também Comprar Pokémon Na sua estante Procura lá Arroba a xinxestora Depois de me ver Exatamente Tchau Eric Tchau Carlos Até Rodrigo Até Eric Obrigado a todos Por nos ouvirem Por favor Se cuidem Se possível Fique em casa Nada De aglomeração O Está Diminuindo um pouco As mortes Mas ainda não acabou Respeita isso Gente De coração Beleza Abraço Até semana que vem Tchau pessoal Semana que vem Tamo de volta Um Pirata Um Pirata Um Pirata